Então vamos ver aqui sobre operadores aritméticos. O que é isso? Nada mais é do que a nossa matemática básica. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então os operadores aritméticos são utilizados para obter resultados numéricos. São cálculos, nada mais que cálculos, muito comuns na nossa vida e na programação. Todo sistema tem alguma forma de cálculo. E além da adição, subtração, multiplicação e divisão, podem utilizar também os operadores de exponenciação, elevação ao quadrado e assim por diante. Mas os mais básicos que a gente tem são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então não é segredo para ninguém. A gente tem aqui o nosso símbolo e a nossa operação. Adição, subtração, multiplicação é um asterisco, não é um x, é um asterisco. E a nossa divisão está na programação, é um asterisco a multiplicação. E a divisão é uma barra deitada para a direita. Então vamos escrever aqui dois números e vamos fazer cada uma dessas operações. Eu quero que vocês só apenas olhem. Vamos deixar para praticar mais lá na frente. Eu quero que vocês apenas vão entendendo o processo. Então aqui eu vou colocar um número, número um, vou colocar aqui cinquenta. Número dois aqui eu vou colocar setenta e oito. Número dois. E aqui eu vou fazer, vou imprimir no console. O primeiro cálculo nosso, que é aqui a soma. Vai ter aqui a soma. Então qual que é a soma? Não, mais uma vez, não se preocupem em aprender o Java agora. Não precisa digitar nada, não precisa pôr a mão em Java nada. Eu só estou usando aqui o Java para ensinar a lógica de programação para vocês. Depois, mais para frente, no Java básico, a gente vai sim colocar a mão em Java e você vai fazer passo a passo comigo. Eu vou digitando Java e você também vai digitando, tá? Mas isso mais para frente. Nesse momento eu quero que vocês apenas olhem. Tá bom? Então a gente vai ter aqui o número um, mais operador. Tem aqui o operador de adição. Então eu vou colocar aqui a de são para ficar igual. Mais o nosso número dois. Aqui um detalhe muito importante. Eu vou imprimir aqui no console. Olha só. Olha só que doido. Ele concatenou. Lembra lá da matemática que o que a gente quer que seja executado tem que ficar entre parênteses? Então eu quero que essa soma seja executada primeiro e depois seja mostrada no console. Olha lá. Adição 128. Tá vendo? Agora vamos fazer a subtração. Vamos pegar, vou trocar aqui para subtração, subtração e a única coisa que vamos fazer é colocar o menos. Eu vou executar. Olha lá, no caso, número um, se a gente pegar aqui 50 menos 78, vai dar menos 28. Se você pegar 78 aqui e tirar 50, ficaria 28 positivo. Como a gente está pegando 50 e tirando 78 dele, ele ultrapassa a barreira do zero e cai para negativo. Menos 28. Para dar positivo, a gente tem que inverter isso. A gente tem que o que? Pegar um valor maior, lembra da matemática, e diminuir pelo valor menor. Assim ele vai ficar diferente. Olha, tá vendo? Menos 28 e aqui 28 positivo. Tá vendo? Vamos lá, trabalhando a nossa lógica. Multiplicação. Multiplicação, o que nós vamos fazer? Apenas o que? Multiplicar. É um asterisco. Um asterisco. Vamos executar. Deixa eu escrever aqui primeiro. Multiplicação. Multiplicação, olha lá, 3.900. Você pode fazer na tua calculadora que vai ser exatamente isso. E daí a gente tem a divisão. Temos daí por último a nossa divisão. A divisão é essa barrinha. Tá bom? Vamos executar. Olha lá. E a divisão aqui ela sai, né? Ela sai com várias casas decimais. Ela é a mesma coisa de uma calculadora. A linguagem de programação, ela é exata. Ela faz parte da matemática, da álgebra. Então, os cálculos que você fizer aqui vai ser igual à calculadora. Praticamente vai ser igual à calculadora. Tá? Porque ela tenta ser o mais exato possível. Bom? Então, a gente tem aqui os operadores numéricos mais comuns. Adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui a gente já consegue ver de uma forma bem simplificada já como que a gente pode fazer esses cálculos e mostrar essa saída. Mostrar aqui no nosso console. Então, nesse momento a gente apenas está vendo. Mais pra frente a gente vai fazer na mão isso, tá? Então, espero que tenham gostado aqui dessa aula nossa de operadores aritméticos.